Música Meu nome é Felipe, aqui do canal TV Irater, e eu tenho recebido várias análises de solo de várias regiões do Brasil e eu tenho percebido que o fator limitante para a produtividade do maracujá tem sido a fertilidade do solo. Então, entendo que a maioria desses solos é possível fazer as correções necessárias para obtermos um solo com uma boa fertilidade. E como a lavoura do maracujá é uma lavoura de elevada rentabilidade, podemos investir em fertilidade que temos a garantia de recuperar todo esse investimento. Por esse motivo, pretendo publicar alguns vídeos relacionados à fertilidade do solo relacionado à cultura do maracujá. Nesses vídeos, eu pretendo falar sobre os níveis adequados dos nutrientes no solo, dos corretivos e adubos utilizados aqui na região e também sobre a adubação de cobertura que é feita posteriormente. Num vídeo anterior, eu já havia falado sobre coleta para análise de solo. Porém, esse assunto é importante e vou reforçar novamente esse tema. O primeiro detalhe é relacionado ao equipamento utilizado para fazer a coleta para análise de solo. A recomendação tradicional, recomendo utilizar uma pá de corte, um facão e um balde. Cavar uma trincheira, tirar uma fatia desse solo, tirar os excessos em cima da pá de corte, colocar o material coletado no balde e coletar pelo menos uns 15 pontos dentro desse balde, misturando todo esse material no final. O que acontece quando o agricultor adota essa tecnologia, na verdade, é que ele coleta 3, 4 pontos, olha para o volume que já pegou e o trabalho que deu para coletar aqueles 4 pontos, entende que aquele volume de solo já é adequado, já é o suficiente para fazer a análise e para por ali. Porém, a gente não pode fazer a análise de solo com apenas 3, 4 pontos, porque a gente precisa de uma amostra bem representativa da área. Porque se eu pego apenas 4 pontos e nesses 4 pontos, um ponto daquele que eu peguei, tem alguma irregularidade, por exemplo, ele era um formigueiro, que tem ali uma concentração maior de nutrientes, ou alguma coisa naquele ponto ali estava interferindo, esse 1 ponto em 4, ele representa 25% da minha amostra, e que teria um grande impacto. Já se eu pego 15 pontos pelo menos, 1, 2 pontos nesses 15, ele não é tão significativo, porque ele se dilui naquele todo e não atrapalha tanto a representatividade da nossa amostra de solo. Por isso, eu tenho recomendado que a análise de solo seja realizada com o trado. Normalmente, quando é feita a análise de solo com o trado, eu utilizo também uma chave de fenda para raspar o material que está aqui na calhinha do trado e jogo esse material dentro de uma sacolinha de plástico de supermercado, que é muito mais resistente até que essas saquinhas de frise e cabe facilmente dentro do bolso enquanto está vazia, permitindo que a gente carregue 2, 3 sacolas quando a gente vai fazer uma coleta, permitindo que a gente colete mais de uma amostra de solo quando a gente vai a campo. Esses materiais são muito mais leves e portáteis que a pá, a enxada e o balde, e o trabalho demandado também é muito menor, permitindo que o agricultor colete com facilidade no mínimo 15 pontos, chegando em muitos casos até a coletar 30 pontos, fazendo então uma amostra muito representativa da área de lavoura. Já tem alguns trados no escritório que empresto, mas também incentiva os agricultores a construírem os seus próprios trados. No mês passado eu consegui um cano de ferro, uma barra de 1 polegada e uma de 3 quartos. E o Odair Margote, que é um agricultor aqui da linha Carneiro, em Pedras Grandes, amigo meu e que assiste todos os vídeos aqui do canal TV Herater, e que sempre deixa um comentáriozinho aqui abaixo, ele se prontificou a construir um trado para mim. Naquele dia nós não construímos apenas um trado, nós construímos dois trados, e a partir de agora eu vou mostrar algumas imagens da construção desses trados e alguns detalhes dessas construções. A gente conseguiu aqui uma barra de ferro de 3 quartos de polegada e um pedaço de metal de 1 polegada. E eu vou mostrar as medidas para vocês, e vocês podem acompanhar as medidas aqui na tela, e vamos agora fazer os cortes. Esse tubo mais gostoso a gente vai usar para fazer a parte de baixo do trado, que capta a terra. A carinha dele tem que ter uma área útil de pelo menos 20 centímetros. Eu gosto que ela fique com 22 centímetros, para garantir que ela pegue a quantidade de solo adequada. E o Odaí vai fazer agora o processo de esmerilhar essa parte do cano, para alcançar essa medida. Então o primeiro passo é dar um pequeno talho. Então no primeiro momento foi feito um pequeno talho aqui no cano. A gente corta um lado e o outro. Depois se ficar pequeno a gente dá mais uma esmerilhada, para ficar do tamanho que a gente deseja, né? E aí E aí E aí E aí E aí Ah tá, fazer aqui o acabamento dela, né? Aqui na ponta é bom ter um corte em bisel aqui, pra facilitar a entrada, né? Esse corte ali em bisel, mais ou menos uns dois centímetros. Não, isso é importante, tá? Ele não pode ter corte aí. Esse detalhe aqui é muito importante, que ele seja tirado qualquer tipo de rebarba ou corte, não desmirilhar, pra evitar de machucar a mão na hora de tirar o solo, né? Tá com 22 centímetros, exatamente. Quer dizer que eu ganho aqui os 20 centímetros que eu preciso da coleta, e tem mais dois, porque normalmente aqui nessa pontinha eu tenho uma perca, aqui em cima eu nunca vim até em cima, então esses dois centímetros viram uma margem de segurança. Isso aí, perfeito, show de bola. Nós vamos fazer a montagem prévia aqui no chão, pra ter uma noção de como é que fica. Então, é o tubo principal, que ele tinha 22 centímetros aqui, e no total ele tinha meio metro. Agora o tubo de 36, onde a gente vai encaixar 6 centímetros dentro do tubo de 50, né? Esses 6 centímetros aqui, ele é fundamental pra dar força nessa solda, nessa estrutura. Vai ser colocado mais os dois suportes pra pé, mais ou menos 10 centímetros acima aqui do ponto do corte, e o pegador de mão lá em cima. Então, essa é a montagem. Agora vamos fazer a solda que tem que ser feita lá em cima da morsa, que tá aterrada. Então agora o Daí vai fazer a solda, ele colocou na morsa e a morsa tá aterrada, e ele vai colocar a solda com todo o EPI necessário, né, Daí? Então, pra facilitar a solda do guidom aqui em cima, do pegador de mão, o Daí fez uma pequena rebaixo aqui, pra encaixar o guidom, e vai então firmar bem melhor ele no metal no outro, né? Tá na hora então de fazer a solda, né, Daí? Na hora de fazer essa solda, é importante lembrar de fazer esse alinhamento entre o guidom e o corte ali, pra não ficar o corte lateral, o corte não alinhado com o guidom, né? Então, pra melhorar aqui a ligação entre o suporte do pé e o trado, o Daí também fez aqui um rebaixo no toquinho de cano, antes de fazer a solda. Então, aqui tá o trado pronto, né, o suporte pra mão, a empunhadura, pros pés, aqui a calinha com 22 centímetros, né, um rebaixozinho aqui, tipo C. E aí, aqui com o Daí, eu queria perguntar pra ele, O Daí, dá trabalho fazer um trado desse? Não. É tranquilo? Tranquilo, simples. Os equipamentos necessários, todo agricultor tem? Com certeza, né. É uma solda, uma esmerilhadeira, todo agricultor pra poder se virar tem que ter esse tipo de equipamento. Então, O Daí, o que tu achou assim? É muito mais rápido e prático de fazer contrado, né? Com certeza, né. Com a pá de corte, o balde, o facão, o agricultor acaba desistindo de fazer os 15 pontos, coletando muito menos pontos. Com o trado que a gente fez aqui hoje com o Daí, se torna muito mais prático de fazer a coleta e muito mais fácil do agricultor coletar esses 15 pontos. Após o trado estar pronto, é necessário, então, fazermos a coleta da amostra de solo. E pra quem tem interesse em saber qual é a forma correta de fazer essa coleta, eu já tenho um vídeo gravado aqui no canal e vou deixar um link do mesmo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Acredito que essas informações possam ajudar outros agricultores que estão em busca de melhorar a produtividade de suas lavouras. E para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível, peço que você compartilhe com seus amigos no WhatsApp, Facebook e outras mídias sociais. Se você tem alguma pergunta, dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!